Música Olá, boa tarde! Começa agora o Boletim Informativo dessa sexta-feira, 10 de julho. Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, ou ProUni, tem até hoje para comprovar nas instituições de ensino as informações prestadas no momento da inscrição. Entre os documentos a serem apresentados estão um de identificação, comprovante de residência, de rendimento do estudante e de integrantes do grupo familiar e comprovante de ensino médio. A lista com os documentos está disponível na página siteprouni.mec.gov.br. Já o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISOTEC, encerra as matrículas hoje. As aulas começam entre os dias 13 e 31 de agosto e a lista com os selecionados está disponível no site sisotec.mec.gov.br. Começam hoje as inscrições para o vestibular especial de inverno da Universidade Fevale. Os inscritos no último vestibular, realizado em junho, que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, participaram do processo seletivo e não obtiveram classificação em nenhum curso, vão estar isentos do pagamento da taxa para este vestibular. Para os demais candidatos, a taxa custa R$ 30. Há vagas para 42 cursos entre presenciais e à distância. Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de julho, no Campos 1 e 2 da instituição, ou pelo site fevale.br.ingresso. Para obter mais informações, ligue para 3586-8811. A prova ocorre no dia 22 de julho. No final da noite de ontem, agentes da primeira delegacia do Departamento de Investigações do Narcotráfico, o DENARC, prenderam um traficante de drogas sintéticas em Novo Hamburgo. Com ele, foram apreendidos 200 comprimidos de êxtase e 27 pontos de LSD. Conforme o titular da delegacia, delegado Mário Souza, o jovem de classe média alta traficava principalmente para universitários e jovens com alto poder aquisitivo. A Operação VIP, que investiga a venda de drogas sintéticas em festas eletrônicas na região, deve ser intensificada. O nome do acusado não foi divulgado pelo DENARC. Ele foi autuado por tráfico de drogas. Essa também é a primeira vez neste ano que a delegacia prende o comprimido ICE, vendido como novidade, já que é retangular e pode ser dividido para duas pessoas. E o Boletim Informativo fica por aqui. Mais informações sobre Novo Hamburgo e região, você confere às 6h30 da noite no TV Fevalho Notícias. Até mais! Novo Hamburgo e região, você confere às 5h30 da noite no TV Fevalho Notícias. Tchau! Novo Hamburgo e região, você confere às 5h30 da noite no TV Fevalho Notícias.